Com vocês, manda Novo Sol! Você desenvolve a voz do seu coração Eu cansei, fazendo uma paz, fazendo o sol brilhar Amor real, eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo uma paz, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo uma paz, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar O sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Eu faço emoção Você vai se dizer, fazendo o sol brilhar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.